Se você possui uma cozinha modulada e procura por uma opção de micro-ondas para embutir, talvez você tenha se deparado com preços muito elevados dos produtos disponíveis no mercado. A boa notícia é que a Consul lançou um modelo de micro-ondas de embutir que consegue juntar tecnologia, eficiência, sofisticação a um preço bastante atrativo. Estou falando do modelo CM146AE. Ele combina tecnologia e design sofisticado com o preço mais atraente e acessível. É sobre ele que eu vou falar hoje aqui agora, nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith. Antes de continuar, a única coisa que eu peço, simplesmente, é que você marque sua presença com aquele like inteligente. E se você tem assistido os vídeos aqui do Kevin Smith, mas ainda não se inscreveu, É claro que eu convido você a se inscrever no canal e depois ativar o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. O Consul CM146AE tem 32 litros e também tem um painel de display LCD, como é comum em micro-ondas. O acabamento dele é bem elegante, mistura um preto com inox, mas a beleza dele não é apenas superficial não. Esse modelo oferece também várias funcionalidades, um painel bastante interessante. Ele tem seis menus pré-definidos, ajuste de potência, tudo que o micro-ondas precisa ter de pelo menos essencial. Ele tem também a função tiro-odor, que já é comum em muitos modelos de micro-ondas, que ajuda a eliminar odores indesejados. Tem a função mute, que é bastante interessante, que serve para desligar os sons de avisos. Se você não gosta, quando o timer termina lá, você esquece alguma coisa dentro do micro-ondas e fica pitando e tal, se você não gosta disso, você pode tirar essa função também, o que é bem legal. Eu mesmo, às vezes, esqueço as coisas, estou conversando, fica pitando toda hora. Às vezes, eu deixo, às vezes, eu quero tirar. Então, é bastante interessante também. E também tem o timer, claro, que ajuda no controle preciso do tempo de aquecimento. Ele é um micro-ondas ideal para famílias maiores, 32 litros, é um tamanho bastante considerável para um micro-ondas de preço bem acessível. Normalmente, um micro-ondas de 20 litros, o preço do console é o preço de micro-ondas por aí de 20 litros, só que ele tem 32, quase o dobro. Então, também compensa bastante esse micro-ondas se você quer tamanho, quer tamanho, no caso, na hora de fazer os seus alimentos. Ele tem potência de 1.400 watts, garante também aquecimento rápido, potência muito boa e muito eficiente. Também tem o descongelar, que é comum em vários micro-ondas. Ajustes de potência geral também ele tem, que é usado em diferentes tipos de situação, que você precisa ajustar a potência. Relógio, tem tudo que o micro-ondas comum tem, só que ele é de embutir. Então, ele tem maior resistência no seu material, é próprio para embutir, deságnio elegante, atraente. A marca console, ela consegue juntar aqui o que é de essencial no micro-ondas, com simplicidade de operação, nada complicado. E o preço, como eu disse, continua sendo um forte atrativo para esse produto. Por ser um micro-ondas de 32 litros, vale muito a pena você considerar esse produto. Eu vou deixar aqui o link de referência, o menor preço dele, na descrição desse vídeo. A console dispensa a apresentação, a marca aí, quase centenária no país, né? E que nos dá uma opção de micro-ondas de embutir muito econômica e bastante atrativa. Valeu, galera! Espero que tenha gostado deste vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.